Bom, agora vamos falar sobre a pesquisa, propriamente dita, ou a pesquisa no processo em si. Então, a primeira questão que nos vem em mente é o que é pesquisa? É importante ressaltar que a pesquisa é algo impregnado, é algo que já faz parte do nosso dia a dia. Então, nós pesquisamos preços, pesquisamos tipos de produtos, tipos de serviço, pesquisamos receita de bolo, pesquisamos remédio, pesquisamos textos. Então, o dia a dia das pessoas, de certa maneira, envolve algum tipo, algum mecanismo de pesquisa, por mais simples que esse processo seja. Bom, primeiro passo, então, conceitualmente, o que é a pesquisa? Então, eu trago aí duas classificações, uma do AIS e outra adaptada do GIL. Então, pesquisa é o conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário e outras áreas. É o processo formal e sistemático para descobrir as respostas para os problemas da realidade. Então, no contexto, no ambiente que a gente vive, questionamos inúmeras situações, vivenciamos inúmeras realidades e disso decorrem os questionamentos que a gente fala, olha, vamos investigar, vamos pesquisar para ver o que é esse fenômeno, quais as ações, quais os efeitos e causas que um fenômeno ou conjunto de variáveis produzem em outras. Então, para desenvolver o processo de pesquisa, primeiro a gente tem um conjunto de classificações. Então, as pesquisas podem ser classificadas, primeiro, quanto a sua natureza, seus objetivos, sua abordagem, os procedimentos técnicos e a dimensão temporal, ou a característica de tempo, como ela é traduzida. Primeiro passo, primeira classificação é a natureza da pesquisa. Então, nós temos dois grupos, a natureza básica ou a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Pesquisa básica é aquela pesquisa em que você desenvolve o processo pelo processo. Então, vou juntar dois elementos químicos e vai surgir um terceiro elemento. Você não questiona no que vai ser usado esse terceiro elemento, você vai descrever que elemento é esse que foi formado. A pesquisa aplicada, ela se aproveita bastante já do que se tem de pesquisa básica e procura aplicar a essa funcionalidade da pesquisa. Então, por exemplo, pesquisa básica. Eu vou descobrir como armazenar energia solar. Pesquisa aplicada, você cria um aparelho e fala, olha, quais as opções que eu tenho de energia para esse aparelho? Bom, eu posso comprar uma pilha alcalina, posso utilizar energia solar. Então, nesse momento, aquela pesquisa básica lá que se preocupou em armazenar e construir aspectos de armazenagem de energia solar, sem se preocupar como ela vai ser aplicada, num segundo momento, essas pesquisas básicas, principalmente a pesquisa básica nas leis da física, no campo das ciências naturais, onde procura-se se identificar elementos, coisas, combinações que gerem uma coisa nova que possam, no futuro, vir a ser aplicada em uma outra situação. Com relação ao objetivo da pesquisa, temos três grupos, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória, quando que ela se caracteriza, quando que ela se manifesta? Quando você não tem segurança, você não tem domínio, quando o tema ainda é emergente, quando se tem pouca coisa, pouco delineamento sobre um determinado assunto, um determinado tema. Então, você vai, por exemplo, o exemplo que eu dei lá no estudo, no método fenomenológico. Então, uma nova espécie de macaco, não se tem, não se conhece nada sobre ela, você vai entrar na floresta, vai ficar lá 10, 30, 60 dias convivendo com o macaco. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma exploração. Você vai captar comportamentos, você vai captar hábitos alimentares, você vai captar interações com o meio ambiente, então você passa a ter uma primeira, e a partir daí você pode sofisticar a pesquisa. Agora eu vou só recortar esse aspecto da exploração. Então, a pesquisa exploratória, basicamente, quando se tem pouco ou nenhum conhecimento sobre um tema. A pesquisa descritiva, principalmente já associada às pessoas, ela procura descrever um contexto, um sistema, um grupo de pessoas, um determinado comportamento. Então, é a descrição. Você já se tem, já se conhece, e você vai recortar, vai obter uma característica em particular e descrever. E a pesquisa explicativa, bastante usada, principalmente nas ciências naturais, ela tem por objetivo explicar o efeito de uma variável sobre outras variáveis, ou o efeito de um conjunto de variáveis sobre uma determinada variável. Então, é a relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, acontece isso. Então, se isso, então aquilo. Então, é a relação de causa e efeito. Um terceiro recorte são as abordagens da pesquisa. Então, a pesquisa pode ter abordagem qualitativa e abordagem quantitativa. Então, quando, por exemplo, você trabalha na questão literária, na questão histórica, ou na questão em que você quer estudar com profundidade um determinado fenômeno, um determinado comportamento, uma determinada cultura, invariavelmente você vai desenvolver uma pesquisa qualitativa. Então, o grande atributo dessa pesquisa é que ela é flexível. Você procura interagir, compreender e descrever, captar. E essa pesquisa pode, de certa maneira, pode ser delineada previamente. Então, você vai fazendo perguntas, vai fazendo levantamentos, vai fazendo entrevistas a priori. Ou você vai, durante o processo de levantamento, você vai criando meios, vai criando adaptações para, a partir do que você for observando, identificando, você vai criando o próprio roteiro. A outra modalidade é a pesquisa quantitativa. Então, enquanto a pesquisa qualitativa não dá amplitude, ela dá profundidade naquilo que você está estudando, a pesquisa quantitativa procura dar amplitude, ela procura incluir um número suficientemente grande de elementos de forma que, a partir de inferências, então aqui a gente já sai daquele do chamado método indutivo ou do método fenomenológico. Então, quando você parte para a pesquisa quantitativa, invariavelmente você está entrando no método de raciocínio hipotético-dedutivo. Então, você vai pesquisar um monte de elementos, digamos, um monte, traduzindo um número suficientemente grande de elementos que, a partir de inferências estatísticas, veja, não é a tua conclusão, é a dedução hipotética a partir da inferência estatística, você obtém as conclusões. O terceiro grupo são os procedimentos técnicos da pesquisa. Esses procedimentos técnicos da pesquisa, como tem várias classificações, a gente vai tratar eles em uma videoaula em separato. E uma última classificação aí da pesquisa é com relação à sua dimensão temporal. Então, são duas bem distintas, a dimensão chamada de recorte transversal ou cross-section. Então, você pesquisa, o elemento teu observado, ele é único no tempo e no espaço. Então, você está fazendo uma pesquisa lá num órgão público, numa secretaria, numa prefeitura, e você quer saber se existe estresse no ambiente de trabalho. Ou você quer medir o nível de qualidade de vida no trabalho. Então, a pessoa, ela vai ser inquerida, vai ser perguntada naquele instante, naquela única vez, para te consistir a tua base de dados. Agora, você quer implementar um sistema, eu quero, vou implementar uma política pública com o objetivo de reduzir a violência. Então, você implementa a política pública e mês a mês, ano a ano, você vai observando os indicadores. Ou você quer avaliar a evolução de um determinado tratamento. Você vai fazendo um experimento e, ao longo dos dias, você vai fazendo coletas, amostragens do desempenho da evolução desse experimento. Então, veja que você tem aí um recorte longitudinal. Um elemento, um conjunto de elementos ou um grupo, eles são avaliados, eles fornecem esse mesmo grupo, essa mesma pessoa, esse mesmo elemento, ele fornece informações ao longo de um X número de período de tempo. Pode ser diário, pode ser mensal. Ou seja, se um elemento, uma unidade amostral, uma pessoa, ela te dá informações por mais de uma vez, você já tem um recorte longitudinal. Eu quero, estou acompanhando a pesquisa em vários momentos para verificar se de um momento para outro mudou-se ou se ao longo do tempo que efeitos foram observados. Então, são estas as principais classificações da pesquisa. Música Legenda Adriana Zanotto